Olá, bom dia! Cá estou eu, no Aquiá Gato. Eu sou a Sofia e todos os dias eu conto histórias. Uma sempre a começar bem o dia. E hoje, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. E vamos lá festejar esta época de muito, muito amor com uma história que se chama O Casamento do Meu Tio. Tcharam! Vamos lá! Vamos lá! O Casamento do Meu Tio. O Miguel era o tio favorito da Camila. Ele costumava levá-la a andar de barco no rio e ensinar-lhe o nome das estrelas e das constelações. Uma vez até subiu-o com ela ao cimo de um farol. Podemos morar aqui, pediu a Camila. Eu cá gostava muito, respondeu o tio Miguel. O que a Camila mais gostava era de lançar papagaios de papel com o tio Miguel. Por isso, quando a mamã planeou o primeiro piquenique de verão, a Camila ficou feliz com o meu borboleta. Viva, viva, viva! A Camila e a mãe fizeram chá de limão, panadinhos de frango, pão quentinho e uma saborosa tarte de morangos. O tio Miguel e o seu namorado, o João, trouxeram garrafas de sumo de maçã bem fresquinho. Depois de comerem a tarte de morangos, o tio Miguel e o João contaram a novidade. Nós vamos casar! exclamou o tio Miguel. A mãe soltou vivas e abraçou-o. Ai, viva, viva, viva! O pai deu um aperto de mão ao João. Todos na família sorriam, conversavam, choraram de alegria e de felicidade. Bem, bem, todos, todos, todos? Não. Pois, a Camila. Menos a Camila, sim. Mamã, eu não estou a entender. Porquê que o tio Miguel vai casar? Então, o Miguel e o João amam-se, querida. Quando os crescidos se amam tanto como eles, às vezes casam-se. Mas o Miguel é o meu tio especial. Eu não quero que ele se case. Acho que devias falar com ele sobre isso, aconselhou a mãe. A Camila foi ter com o tio Miguel quando estava sentado num baloiço. Porquê que tu tens de casar, tio? Então, porque eu e o João queremos viver juntos e ter a nossa própria família. Vocês querem ter filhos? Bem, só se eles forem exatamente iguais a ti, disse o tio Miguel. Ah, essa é uma razão muito boa, respondeu a Camila. Mas, disse a Camila, mas o quê? Eu continuo a achar que tu não devias casar. Gostava que continuasses-nos a divertir-nos juntos, como sempre nos divertimos, tio. Prometo que vamos continuar a divertir-nos, muito. E que tu vais ser sempre a minha princesa mais querida. Ah, a sério? Claro que sim. Dias depois, o Miguel e o João convidaram a Camila a pedir o balé com eles. No fim do espetáculo, foram beber uns batidos bem docinhos. O João imitou as bailarinas e a Camila riu-se tanto que até lhe saiu batido pelo nariz. O tio Miguel e o João ensinaram a Camila a velejar. Quando estavam no cais, a Camila caiu na água, mas o João merbilhou logo a seguir e juntou-se a ela. Depois, o tio Miguel também saltou para a água e ficaram os três a nadar até à hora de jantar. À noite, a Camila, o tio Miguel e o João cantaram canções em volta da fogueira, enquanto assavam marshmallows no fogo quentinho. Quem me deram que os dois fossem os meus tios? Bem, o teu desejo vai tornar-se realidade. Depois de nos casarmos, eu também vou ser o teu tio. Ah, sério? Bem, no dia de casamento, a Camila usou o seu vestido novo. Estavam todos muito entusiasmados e atrapalhados. O tio Miguel perdeu as alianças. Ai, 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 ai. O João não conseguia fazer o laço. Estavam muito nervosos. Mas a Camila, a Camila encontrou as alianças no bolso do casaco do tio Miguel e ajudou o João com o seu laçarote. A seguir, também ajudou a mãe a pôr as últimas decorações no bolo dos noivos. Uau! Que bolo fantástico! Está tudo pronto! exclamou a Camila. A brisa da tarde refrescou o jardim. Margaridas e violetas enchiam o relevado de cor e o ar cheirava a rosas. Os primos, avós e amigos observavam a Camila a caminhar até ao altar com um cesto de flores na mão. Estava tão feliz, tão feliz, que até lhe apetecia redupear. Mas ela conteve-se e espalhou delicadamente as pétalas das flores. E a seguir, o tio Miguel e o João casaram-se. Este foi o melhor casamento de sempre, disse a Camila feliz. Pois foi, concordou o tio João. A banda começou a tocar a sua música. A Camila saltou do lugar e pegou nas mãos do tio Miguel e do tio João. Felizes. Os três dançaram juntos até a lua brilhar no céu. E eu acho que viveram felizes todos. Para sempre. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. Palmas! Bem, o mais importante é o amor. E isso eu desejo-vos a todos vocês neste grande dia. Muito amor, muito amor, muito amor. Beijinhos. Até a próxima. Tchau!